Chegamos na parte 6 daquela série de vídeos onde eu compartilho todas as etapas do processo da minha primeira experiência criando um jogo completo do zero. Nessa parte vamos finalizar as animações do Baruki, que a gente deu início lá na parte 1 dessa série, onde eu mostro desde a criação do personagem, que na verdade foi uma adaptação de um personagem que eu já tinha por aqui, até os primeiros rascunhos da animação do Baruki, que é o personagem principal do meu jogo. Por isso você já está vendo aí na tela os esquetes prontos só para finalizar. Como já mostrei nos outros vídeos, eu optei por seguir com uma animação onde eu desenho quadro a quadro para construir uma sequência de imagens que me traz o movimento que eu preciso. No caso aqui eu precisei construir os quadros para fazer o Baruki correr e pular. E para isso acontecer, já que eu não sou animadora e fiz isso poucas vezes também, ou seja, é como experimento mesmo para mim, eu busquei referências no Google do ciclo de corrida e de pulo para eu conseguir reproduzir mais ou menos isso aqui no meu próprio personagem. Dá bastante trabalho para quem não entende nada disso no início, mas no final vale a pena e dá para aprender bastante com o processo. Dá uma olhadinha também nos princípios da animação, que você encontra muito conteúdo na internet, em vídeos e em textos sobre isso bem fácil, e que pode te ajudar ainda mais se você pensa em fazer projetos que envolvam animação de alguma forma. Bom, fazer esse tipo de animação quadro a quadro, como eu já disse, é algo que dá bastante trabalho, porque você tem que desenhar cada um dos quadros por vez. E dependendo da quantidade de quadros que você escolher fazer para ter uma animação mais fluida no final, vai acrescentar um pouquinho mais de trabalho nisso daí também. Para as minhas eu tenho em média oito quadros para deixar de um jeito que me agradou, oito quadros para cada animação. Então aqui, para finalizar, eu tenho que fazer a linha final, a cor base, e aplicar algum efeito que eu queira em cada um dos quadros por vez. Aí pensando em uma animação só, é até ok, mesmo já dando muito trabalho, dependendo da complexidade da arte final que você vai aplicar. Mas imagina que você tem mais de um personagem no seu jogo, e que cada um deles tem mais de uma animação também. Como correr, pular, escorregar, morrer e atacar, por exemplo. Vai ficando mais trabalhoso, em especial, usando esse método de desenhar tudo na mão. Então tem que considerar tudo isso aí antes de começar o seu projeto também. No primeiro momento, eu até pensei na animação cutout, onde eu ia usar basicamente o mesmo desenho e só movimentar as partes deles com o Higgin. Mas no final eu deixei de lado, porque isso envolveria eu ter que testar alguns programas, e preparar o personagem de uma forma que desse para fazer isso direitinho. Então, como eu estava muito sem tempo para fazer isso, eu fui no que eu conseguia resolver mais fácil mesmo, por enquanto, só para seguir com o projeto. Como eu não tenho ele como projeto final, e realmente era para tentar essa experiência de uma forma completa, porque das outras vezes eu sempre parei no meio do caminho, está sendo suficiente para mim por enquanto. Então, por isso que eu segui com esse método. E no meio disso tudo, eu aproveitei para fazer uma troca de cores no colete do Baruki, para algo que trouxesse mais destaque para ele no cenário, e também fiz um ajuste aqui, outra ali nas animações, para dar uma melhoradinha em alguns aspectos, que eu consegui observar e resolver mais fácil. Mas foi o mínimo mesmo para não travar aqui também. Temos então o Baruki finalizado nas suas duas principais animações, que é o que estou pensando para esse início. Agora a gente tem o nosso corredor finalizado, os obstáculos e o cenário também. No próximo vídeo eu vou trazer o logo do jogo e a tela de pause para a gente fechar essa primeira etapa. Deixa aquele like para a gente, se curtiu o vídeo, compartilha, e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho